Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. No vídeo de hoje, resolvendo mais uma questãozinha de direito eleitoral, nós partiremos para o Código Eleitoral. Apesar do Código ser de 1965, nós temos aí uma movimentação para uma atualização desse Código Eleitoral com base na própria Constituição de 88 e também, obviamente, observando as mudanças que nós tivemos na sociedade e também no processo eleitoral como um todo. Então, a gente precisa de uma modernização do Código Eleitoral. Mesmo com essa necessidade, ainda as questões exigem as previsões do Código Eleitoral de 1965. E vocês vão perceber isso nessa questão que nós trabalharemos hoje. Vamos a ela? Olha só, pessoal, a questão de hoje, ela trata sobre o Código Eleitoral e ela foi cobrada em 2016 no concurso TRE Pernambuco, onde a banca era a banca CESP-CEBRASP, com alternativas. Vejam, com base nas disposições do Código Eleitoral, vamos marcar a opção correta. Letra A. O partido poderá inscrever candidato para eleição, mesmo que não tenha diretório registrado na circunscrição em que ocorrerá o pleito. Essa assertiva, ela está incorreta e ela fere o artigo número 90 do Código Eleitoral, que prevê que somente poderão inscrever candidatos os partidos que possuam diretório devidamente registrado na circunscrição em que se realizar a eleição. Então, essa primeira assertiva está plenamente incorreta. Letra B. Opa, letra B, já até trouxe o gabarito, né? Servidor do Tribunal Regional Eleitoral que exercer atividade partidária ficará sujeito à pena de demissão. Essa previsão está no artigo 366 do Código Eleitoral, que diz que os funcionários de qualquer órgão da Justiça Eleitoral não poderão pertencer a diretório de partido político ou exercer qualquer atividade partidária sob pena de demissão. Então, o fato que foi colocado pela alternativa letra B está correto, provavelmente, ao nosso gabarito. Letra C. contra a apuração da votação, cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral, ainda que não tenha havido prévia impugnação perante a Junta Eleitoral no ato de apuração. Lembrando que a Junta Eleitoral, órgão da Justiça Eleitoral, tem algumas competências e uma delas é resolver as impugnações que ocorrem no ato de apuração. Diz o artigo 171 do Código Eleitoral, pessoal, que não será admitido recurso contra a apuração se não tiver havido impugnação perante a Junta no ato da apuração contra as nulidades arguídas. Então, a letra C está incorreta porque contra a apuração da votação cabe recurso somente se houve prévia impugnação perante a Junta. D. O número de juízes do Tribunal Regional Eleitoral poderá ser elevado até 9 ou reduzido ao mínimo de 6 mediante proposta do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o Código, e mais uma vez eu digo segundo o Código Eleitoral, é possível que o número de juízes dos tribunais não seja reduzido, mas poderiam ser elevados até 9 por proposta do TSE. Agora, menos de 7 pode ser reduzido ao mínimo de 6? Claro que não. Onde que você encontrou isso, professor? No artigo 13 do Código Eleitoral. Letra E. Toda propaganda eleitoral é de responsabilidade dos partidos políticos, os quais responderão solidariamente pelos excessos cometidos por seus candidatos e pelos candidatos de sua coligação. Diz o artigo 241 que toda propaganda será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por eles paga, imputando solidariedade nos excessos. Só que vem o parágrafo único afirmar que essa solidariedade, ela é restrita aos candidatos e respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. Então, veja que essa responsabilidade, ela não é ampla. Ela é restrita aos candidatos e aos respectivos partidos, não alcançando outros partidos. Como estávamos buscando a correta, nós encontramos aqui na letrinha B, não é mesmo? Então, vejam. Servidor do Tribunal Regional Eleitoral que exercer atividade partidária fica, sim, sujeito à pena de demissão. Tá certo? E aí, hoje nós tivemos mais uma questãozinha bacana de direito eleitoral. Curta esse vídeo, comente, se inscreva no nosso canal no YouTube e até mais. tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. e aí O que é isso?